Atualmente o DME atende cerca de 16 mil consumidores por mês. Agora com a modernização, a expectativa é aumentar o número de pessoas atendidas na unidade. O posto de atendimento foi ampliado, passando de 6 para 12 guichês. A novidade do novo prédio ficou por conta da acessibilidade aos deficientes. Nesses primeiros dias que nós estamos trabalhando aqui, nós tivemos um grande ganho no atendimento. O tempo de espera do consumidor hoje está inferior a um minuto. O consumidor já chega praticamente atendido no mesmo momento. Toda a parte de ergonomia, de conforto dos nossos funcionários foram tratadas nessa mudança. Enfim, é um grande ganho para todos os funcionários e para a população de postos de caudas. O atendimento ficou mais eficaz porque o sistema de informatização foi modernizado, controlando melhor o tempo de espera na fila. Nós modernizamos todos os sistemas, sistema de espera, sistema de controle. A gente tem ferramentas que nos possibilitam monitorar os atendimentos em tempo real. Todos os nossos funcionários já estão capacitados, já estão utilizando essas ferramentas novas. Isso tem revertido no ganho no tempo do atendimento. O novo prédio da DME Distribuição conta com um centro de aferição. Gerência comercial, gerência de projetos e construções. Para comodidade dos funcionários, a área técnica voltou para a unidade. As instalações, como são modernas, elas permitem ter um melhor fluxo de trabalho, uma melhor interação entre as atividades e os processos da empresa. Os setores jurídicos e de comunicação social permanecem no antigo prédio da DME Distribuição. Ainda está sendo trabalhada a possibilidade de vir para o novo prédio, a DME Energética. O primeiro estudo é o estudo da DME Energética, ganhando a nossa empresa com a irmã, para aproveitar os espaços internos que ainda existem na empresa, porém depende de uma avaliação e anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quanto aos setores de assessoria jurídica e assessoria de comunicação, eles estão notados no prédio antigo ainda, aguardando uma avaliação e podendo vir para cá ou permanecer lá mesmo. Permanecendo lá mesmo vai ser necessário a realização de reformas para a recuperação do prédio. Os consumidores aprovaram o novo local de atendimento ao público, principalmente pela agilidade. Melhorou bastante e ficou mais à vontade também, tem lugar para sentar, mais espaço, muito bom. Melhorou, foi rápido, foi bem rápido. rapidinho já adquiri a senha ali e foi atendido no ato. Tomara que continue assim sempre.